Sérgio Marques, atleta da Associação Desportiva de Lousada, que já leva duas vitórias nesta Final Four de Sub-13. Sérgio, que balanço fados da participação do clube até agora nesta prova? Eu acho que foi uma boa participação, mas poderíamos ter jogado melhor neste jogo contra a Casa Pia. Que ficou 3-13 e venceram apenas nas grandes penalidades, não é? Sim, normalmente nós jogávamos melhor, agora estamos a jogar tão bem. Mas olha, amanhã ainda têm pelo menos mais dois jogos, não é? O que é que vocês têm a melhorar então para amanhã? Jogar como, jogar mexeu, jogar bem. E esse jogar bem, podes ser um bocadinho mais específico? Trocar passes e fazer contra-ataques rápidos e isso. Boa sorte então para os jogos de amanhã. Obrigado.